Daqui a pouco então, o Luiz Ernesto Lacombe no placar da rodada. Tuxla Gutierrez no México, Jaguars e Internacional, jogo pelo grupo 6. E o Jaguars venceu por 1 a 0 com este gol de Salazar, que recebeu na área e girou em cima do zagueiro índio. Jaguars 1, Internacional 0. Em Montevidéu, Nacional e Fluminense, jogo pelo grupo 3. E o Nacional venceu. Santiago Garcia fez o primeiro em posição irregular. Depois, em posição legal, Santiago Garcia fez o segundo, parte do Galhardo, Nacional 2, Fluminense 0. Fluminense ainda tem chance. Na Vila Belmiro, Santos e Colo-Colo do Chile, grupo 5. Cobrança de falta do Elano, perfeita 1 a 0, Santos com o Muricy Ramalho comemorando. Ele que já é técnico do Santos. Danilo fez o segundo do Santos, 2 a 0 em cima do Colo-Colo. O terceiro foi feito pelo Neymar, um golaço. Só que na comemoração, ele colocou uma máscara, já tinha levado o amarelo, levou o segundo e foi expulso o Neymar. O Colo-Colo descontou com o Rereza. Olha aí o gol do Rereza. 2, 3 para o Santos, 1 para o Colo-Colo. E Rubio assustou quando fez o segundo, mas ficou nisso o Santos 3, Colo-Colo 2. Vamos ver então a classificação da Libertadores. Primeiro grupo 3 aí do Fluminense. O Fluminense está com 5 pontos em último no grupo, mas ainda tem chance. É difícil, mas ainda tem chance. Grupo 5 agora. Esse é o grupo do Santos. Com a vitória de hoje, foi a 5 pontos. Também uma situação complicada para o Santos. Grupo 6 agora do Internacional. Situação mais garantida do Inter, com 10 pontos liderando. Obrigado.